Senhores, Splinter Cell é uma das franquias de espionagem mais icônicas da cultura pop e, por incrível que pareça, ela continua sendo bastante relevante, mesmo com 10 anos aí, sem um novo jogo, uma coisa realmente impressionante. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha visão sobre o futuro de Splinter Cell, de uma forma geral, incluindo aí o remake, os rumores e tudo mais. Vamos lá conversar um pouco sobre isso. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, recomendo que todos vão até lá, dêem uma olhada, tem bastante conteúdo, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? E vamos lá pro vídeo, né? Vamos falar sobre o futuro da série Splinter Cell. Como eu disse, claro que quando se fala em futuro da série Splinter Cell, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é realmente o remake, né? E vocês sabem que enquanto esse remake não sai, não sei quanto tempo deve levar pra sair, mas talvez leve bastante tempo, vocês precisam jogar outros jogos, não é verdade? E enquanto esse jogo não sai, o que é que você vai fazer? Você vai entrar no site da N17 Games, guerreiro, beleza? Vai lá, dá uma olhada. Tá procurando jogo barato pro seu console? N17 Games, beleza? Dá uma olhada no site, tá aqui. Vai comprar o novo COD? Olha aí. Lá é o lugar. Barato. Dá uma olhada que vale a pena, beleza? O link tá aqui na descrição, tá no comentário fixado também. Usa o meu cupom de desconto WR5 pra você economizar ainda mais, beleza? Vamos lá pro vídeo então. Vamos lá pro vídeo porque, assim, eu tenho recebido muitos comentários, beleza? Perguntando se esse remake, o remake de Splinter Cell, se ele foi cancelado. E aí, claro que esse é um raciocínio bem lógico, né? Eu não vou tirar aqui a razão de vocês, porque se nós levarmos em consideração o tempo, né? Que esse projeto tem aí em espera, né? A gente também esperando esse negócio tem anos aí. Vai fazer três anos agora. Ele foi anunciado em 2021. Agora três anos aí e sem notícias, né? Então, assim, não é uma coisa muito boa. Vamos combinar aqui que, né? Realmente um projeto com tanto tempo sem receber novas informações nunca é um bom negócio, né? Só que nos últimos dias a gente recebeu aí uma notícia, na verdade, um rumor, um vazamento, uma coisa assim, do portal Insider Gaming que postou lá no site deles, afirmando que o projeto, ele continua, sim, em desenvolvimento. E a previsão de lançamento é pra 2026, quem diria, né? Então, assim, não é nada oficial, evidentemente, mas os caras da Insider Gaming, eles acertam com bastante regularidade. Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso também. Enfim, conversando aqui com outros fãs, né, da franquia, com membros, com amigos meus e tal, pessoal que acompanha aqui o conteúdo e que também é fã da franquia há bastante tempo, eu percebo que existe, além disso tudo, né, além de todo esse problema que está acontecendo com a Ubisoft e tal, eu percebo que o pessoal tem, sim, uma vibe, assim, de otimismo, né, em relação a esse remake, em relação ao futuro da franquia, né? Vou falar sobre isso aqui também, porque, assim, claro que nós temos que levar em consideração os problemas que a Ubisoft vem enfrentando. Isso a gente não pode deixar de lado, não pode esquecer, né? Então, isso pode, sim, afetar o desenvolvimento. Inclusive, essas pessoas estão cientes disso, mas, como eu disse, de uma forma geral, o clima é bastante otimista desse pessoal. Porém, né, a fanbase também, não só essas pessoas, como outras pessoas que eu tenho visto também nas comunidades, nos fóruns e tudo mais, eles têm, assim, expectativas muito bem claras, né, para esses possíveis novos títulos e tudo mais. E aí nós podemos falar, por exemplo, de mecânicas mais imersivas, que é, acho que, é uma unanimidade, né, as pessoas pedem muito, logicamente, adaptado a tecnologias modernas, né, novas engines. A gente sabe que esse remake está sendo desenvolvido aí na Snowdrop 2.0, que é uma engine bem poderosa. É a engine do Star Wars Outlaws. Não se espante, viu? Você vai falar aí, nossa, é daquele jogo e tal. É, pois é. É uma engine poderosa. Agora, precisa ser bem trabalhada, evidentemente. Tem diferenças aqui, né, porque Outlaws, mundo aberto, e o remake do Splinter Cell vai ser um jogo linear. Então, talvez não seja tão complexo assim o desenvolvimento, né. A gente tem a questão da inteligência artificial aprimorada, que o pessoal pede muito também, e quer gráfico de nova geração, né. Todo mundo quer gráfico de nova geração, a gente não quer mais jogar jogo com gráfico da geração passada. Então, pelo amor de Deus, né. Ah, e sem esquecer aqui também o foco na narrativa. A gente quer boas histórias. Pelo amor de Deus, Ubisoft. Não vai fazer história meia boca, não, né. Boas histórias, beleza? Foca na história, porque é super importante isso também. Sobre o Sam Fisher em si, que não tem como a gente tirar uma coisa da outra, né. Se tem Splinter Cell, tem Sam Fisher. Então, quando a gente fala sobre ele, a gente tem uma outra questão, porque, assim, quem acompanha a série, né, sabe que nos últimos livros de Splinter Cell, inclusive eu tenho eles aqui, quem acompanha aí, os dois últimos foram esses aqui, ó. Foi o Splinter Cell Firewall, beleza? Livro muito bom. E o Dragonfire, beleza? Tem os dois aqui. Que, na verdade, eu tenho todos, beleza? Mas esses dois foram os últimos aí, que saíram. Um do ano retrasado e um do ano passado. Se eu não me engano, não vou lembrar exatamente as datas, mas foi mais ou menos isso aí. Então, assim, quem acompanha o Splinter Cell, lembrando que esses livros, eles são canônicos, ok? As histórias são canônicas. E quem tá acompanhando sabe que a Ubisoft, ela tem feito bastante questão de inserir a filha do Sam Fisher, a Sarah Fisher, no caso, né, tem dado bastante ênfase na Sarah. E isso meio que tem deixado, assim, subentendido que a intenção deles é fazer essa substituição gradativa, né? E colocando o Sam Fisher cada vez mais ali numa posição de líder intelectual, né, da Splinter Cell. Enquanto a Sarah seria a substituta natural dele em campo, não é verdade? Isso é uma coisa que enfrenta, assim, alguma resistência na comunidade da franquia. Eu acho que isso é uma coisa que pode facilmente ser resolvida, caso esse remake, ele seja também uma espécie de reboot, né? Aí dava pra resolver tranquilo isso, porque nós teríamos um Sam Fisher rejuvenescido, né, com amplas possibilidades pra poder continuar adaptando outras histórias. Os outros remakes dos jogos, se for o caso, né, do Pandora, do Call's Theory, do Double Agent, poderia seguir nesse caminho aí, ou poderia, inclusive, partir pra outra, fazer uma nova linha do tempo, se fosse o caso. Inclusive até trabalhando melhor a Sarah Fisher, colocando, dando mais contexto ali as coisas. A gente sabe que a Sarah Fisher desse universo, digamos assim, né, da história que se mantém hoje, canônica, ela nunca se envolveu tanto assim, até porque o próprio Sam Fisher nunca quis envolver ela. Sempre houve esse distanciamento da Sarah Fisher em relação ao Sam Fisher soldado, né? Ele, como operador da Splinter Cell, ele sempre deixou ela bem de lado, assim. E aí, de repente, já que eles querem inserir a Sarah Fisher aí no futuro próximo da saga, de repente eles dessem mais background pra isso, né, fazendo ela se envolver mais nessas questões aí no dia a dia do ambiente tático da Splinter Cell, né? Enfim, essa é uma coisa que me ocorreu aqui, mas quero saber também a opinião de vocês, beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham aí do futuro da saga Splinter Cell, o que é que vocês acham que pode ser melhorado, vocês acham que o caminho é esse mesmo, ir aí pelos remakes, ou vocês acham que melhor seria se tentasse uma outra história, ir por uma outra linha do tempo, fazer uma linha paralela com o Sam Fisher mais novo e tal? O que é que vocês acham? Acham melhor também que a Sarah Fisher assuma o controle de uma vez por todas e que ela passe a ser o novo Sam Fisher, digamos assim, que passe o bastão pra ela e continue. Esses dois livros aqui, eles são muito bons, viu? Tem ela ali meio que como protagonista, no caso do Firewall um pouco mais, o Dragonfire um pouco menos, mas ela tá sempre muito envolvida ali e são histórias boas, eu vou dizer a vocês, são histórias boas, não tem nada desse negócio de forçação de barra e tal, eu achei bem interessante, beleza? Mas como eu disse, comentem aí e vamos conversar, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. O Capitão William Hope, na guerra sua paixão